A gente vai trabalhar numa música do Duzinho, é a segunda música do Duzinho que a gente vai trabalhar hoje E vamos começar pelas guias dela Gravação acabando, esse aqui é o repertório do disco, essas aqui são as músicas escolhidas por enquanto Foi uma música do Duzinho hoje, aí do nada saiu outra, então pronto, outra que tava no lugar vai pra lá fora E hoje é dia 17 de janeiro, fevereiro, a gente tem sessão agora, junho e julho, agosto e setembro Júpiter